Os torcedores do País Sandu sofreram. Tem que melhorar essa entrada aí, rapaz. Poxa, a gente vem, a gente colabora, a gente paga quanto eles querem, a gente passa por isso aí. Os torcedores que estavam com a camisa do América também. Não foi fácil encontrar um local para eles. A polícia militar resolveu levá-los para o outro lado do estádio e teve gente que saiu ferida. Mas nada disso atrapalhou o jogaço de ontem. O País Sandu pressionou o América desde o primeiro minuto. Se não fosse os centímetros, Rafael Oliveira não estaria impedido e Josiel teria feito 1x0. Se não fosse os centímetros, Josiel estaria livre para fazer 1x0. E se não fosse o chute, Josiel teria feito um golaço. O América também teve os seus senão. Neto poderia ter colocado o América na frente, se não fosse Alexandre Fábio. Isso serve também para Fabiano. Se não fosse ele, Luciano Henrique estaria comemorando. E Josiel também. O goleiro do América estava numa tarde inspirada. Nada tirou a atenção dele, nem a beleza da Missy Papão. Pena que alguns torcedores preferiram continuar se envolvendo em confusão. A polícia teve que agir. No segundo tempo, o País Sandu lutou para fazer o gol. Mas Zé Antônio fez algo inacreditável. Evitou o gol do Josiel. Fábio Sanches também. Depois disso, o América teve a melhor chance do jogo. Max recebeu a bola livre. Fez o mais difícil. Chutou em cima de Alexandre Fábio. O torcedor já achava que a partida iria terminar empatada. Mas o melhor estava reservado para o fim. Sidney cruzou. Rafael Oliveira se antecipou. E a Curuzu tremeu. País Sandu 1, América 0. Foi o primeiro jogo da segunda fase. Comemorado como se fosse um título. Foi uma coisa fora de sério. A torcida apoiou a gente até o final do jogo. Todo o tempo estava apoiando. E ela apoiou. E a bola veio. E o Tauro desperto. Tive a possibilidade de fazer o gol. Pegamos um time bem armado. Um time que dificultou sempre. A equipe que não veio para vencer o jogo. Ela veio só para jogar no nosso erro. Mas a equipe teve postura, teve personalidade. Sabia que era difícil. Nós criamos algumas chances. Podemos ter criado mais. No final, mais confusão envolvendo alguns torcedores. A polícia militar voltou a agir. Mas a imagem que deve marcar o jogo de ontem é a da Fiel Bicolor cantando. Vamos subir para vencer.